Música Após a sessão ordinária, deputados se reuniram na Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apreciação e votação de um projeto de lei de autoria dos deputados, o Will de Cambão e presidente Bruno Peixoto. A matéria dispõe sobre infrações administrativas ao meio ambiente e suas devidas sanções, além de instituir um processo administrativo para apuração. Em seu teor, ainda consta a alteração da lei de número 18.104, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e institui política florestal em Goiás. O projeto foi aprovado na CCJ, os deputados retornaram ao plenário para uma sessão extra, onde a matéria também foi aprovada já em primeira fase. Música 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 Música